Durante o fim de semana, a Agência de Fiscalização de Fortaleza realizou 61 fiscalizações em estabelecimentos comerciais e espaços públicos. Além disso, o órgão dispersou feirantes nos bairros Messejana, Gentilândia e Goiabeiras. Tivemos 21 autuações e 44 estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e 13 tiveram suas atividades interditadas. Nesse mesmo final de semana, nós tivemos dois paredões de sons apreendidos. Desde o dia 5 de março, quando deu início o isolamento social mais rígido aqui em Fortaleza, a AGFIS já realizou 370 fiscalizações. O órgão faz historias não só nos estabelecimentos que não podem funcionar nesse período, mas também naqueles considerados serviços essenciais. Um supermercado localizado na Avenida Bezerra de Menezes foi interditado pela segunda vez após descumprir a primeira interdição. Padarias, supermercados, lojas de construção civil que podem funcionar, elas têm que estar obedecendo as medidas de prevenção à covid, como distanciamento social, aferição da temperatura, uso de máscara, uso de álcool em gelo. A população pode contribuir com o trabalho do órgão. Ela pode ligar através do telefone 156, através do aplicativo Fiscalize Fortaleza e através da página na internet da AGFIS, denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br